Oi. Aêêê, tá ligado? Sabe qual, sabe qual é? É casa de ferreiro, espeto de pau, né? O bicho fez um vídeo tutorial, pô, de como melhorar o microfone. E o microfone dele é baixo, pô, tá quase em 200%. E ainda tá assim. Eu tô falando baixo. Não, não. Tá falando baixo por quê? Tá botando o bar em alguém, meu irmão? Tô com fome, pô. Já, já vai chegar o bar. O que é que tem a ver fome com falar baixo? Eu vou gastar energia não, pô. Aí ele joga na cama, ele tá falando lá do banheiro. Na moral, TF, tá f*** de ele defender, pô. Desse jeito tá não. Porque o cara faz tutorial, pô. O tutorial de como melhorar o microfone do cara e não sabe anotar o microfone bom. Gostaria de poder jogar mais, mas tá difícil com astigmatismo. O que é astigmatismo mesmo? É, eu não consegui enxergar de perto. Ah, é? Mano, eu não sei mais o que é astigmatismo. O um falou que é de perto, o outro falou visão turva. O outro falou problema com claridade aqui no chat. O outro botou visão duplicada. Meu Deus, astigmatismo, você tem olho ainda, velho? Enxerga alguma coisa no astigmatismo? É uma live da Ubisoft, que a gente pode falar palavrão aqui, que vai fazer uma rima. Tem uma menina aqui marcando a escada. Onde eu pinguei, tem uma menina. Peraí, pô. Peraí, pô. Calma, calma, calma. Eu tô que nem jacaré. É, a mulher... Ela tá assim na cabeceira. Ela tá entre a planta e o móvel, pô. Foi f*** de achar, pô. Só achei quando eu morri. Apertou o tiro em mim também. Tá com um de vida. Vamos embora daqui, que aqui tá sempre o túro, velho. Rapaz, vá não, bicho. Vá não, que esse caba tá nervoso. Derruba o laranja, meu irmão. Vai ficar peso no laranja. Caralho, caba ali, pelo amor de Deus, rapaz, velho. Raciocínio tá pesado aí, né, velho. Caralho, botaram pedreiro ali, ó. Pedreiro, 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 pedreiro déficit. O Dinho vai morrer. Ele vai morrer pela brecha. Olha a brecha. Na esquerda, Binho. Caralho, caba ali, pega pela brecha, criatura. Aí, boa. Mata, boa, Binho. Boa, jogador. Na direita, na direita. Ali tem um buraco. Eu tô marcando o banheiro. Olha o buraco. Olha as câmeras aí, vocês, pô. E olha a câmera, meu. Eu não sou vigilante, não. Meu Deus, perderam. Por que ele perdeu? Vou olhando pro mesmo lado que eu, velho. Você dependia do Fábio, pelo amor de Deus. Você não pode depender desse cara, não, rapaz. Todas as minhas redes sociais é a Lady KS. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele não tá ativo, porque, né, jogando competitivamente no R6, então não sobra um tempinho pra enviar vídeo no YouTube. Não sobra tempo pra enviar vídeo no YouTube. Quatro horas de Mine depois do treino. Bom, você sabe fazer uma farm de XP? Não sabe, né, minha querida? Porém, eu quatro horas de Mine consigo, ok? Mata o homem, ele tá ali, rapaz. Ele tá atrás de um balcão, pinho. Presta atenção, homem. Presta atenção na trajetória do tiro, cachorro. Meu Deus, ele tá perdido. Meu, que cababu. Que cababu. Você, rapaz, mozinho, buzina. Buzina que ele é burro. Os caras ficaram abalados, cara. Ele não vê a trajetória do tiro, não. Ele fica que nem um... A trajetória do tiro, eu vejo. Eu não vi, foi o cara. Meu caba tava atrás do móvel, pinho. Meu Deus do céu, só tinha um lugar pra ele tá. Você, eu já disse isso, eu vou repetir. Você é o tipo do cara que leva uma tijolada no peito e olha pra trás pra ver quem foi. Sabia, gente, tem uma curiosidade. Eu até hoje não aceito que eu sou apresentadora. Hoje eu tava fazendo não sei o que. Ah, vou fazer meu imposto de renda. Ah, eu quero pedir a documentação e tal, né? Enfim, qual que é o meu trabalho, né? Eu não sabia dizer pro cara. Eu falei, May? Não, Maria, você é apresentadora. Esse é o seu trabalho. Eu falei, ah, horrível, você era tudo precisar fazer imposto de renda. Não, horrível, você nem sabia o que você faz. Sendo que eu sei o que eu faço, só que eu me, tipo, me deu um branco, sabe? Eu falei, o que que eu faço? O que que eu sou? Mas, gente, eu tirei o casaco porque eu tava ficando com calor. Mas agora eu tô ficando com frio de novo. E aí, o que que eu faço? Sente e chora? O nosso querido amigo disse aqui para combinar com o clima. Clima friozinho. Gente, faz o chocolate quente hoje. Chama a Crush ou Crush. Pai da pipoquinha, assiste uma série, um filmezinho. E fica assim, só abraçadinho. É gostosinho, é fofinho. Será que dá pra pegar todos eles de uma vez? Mágica dos mágicos. Criança vampiro merece o que tem. O que o L1 dela faz? Algo legal. Bem-vindo ao inferno. Mano! Mano! Gente, é roubadaço o especial dela. Meliantes, meliantes, pessoas maldosas aqui. Pé, fai, amiga, aqui. Calma, 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 calma. Granada lá, granada lá, granada lá. Demitou. Scanner. Eita, aqui! Corrador! Não sai de um passo da minha frente, não. Não, corno! Meu Deus! Bio! Meu Deus, o Bio não ajuda. É, entendi. Era o TF da L1. Você estava fazendo mais... É, morreu, sei lá. Eu estava com o Fábio e com o Johnny, Rafa. Meu Deus. Essa estrada vai lá para o céu, manhã. Toma cuidado com as colunas. Ué, eu nem entendi como que funciona esse jogo. Peraí. Aperte X? Eu tenho que ficar apertando X? Essa estrada vai lá para o céu, manhã. Toma cuidado com as colunas. Ah, não. Ah! Que difícil. Flappy Horse. Ah, que isso? Nossa! Ah! Ah! Ok. Já dizia o francês. Game Plus. Vou jogar sério, viu? Seriedade. É isso aí. Rapaz, ainda mais com essa skin aí diferente. É, é a bibliotecária, pô. Tá ligado àquela estudante hipster? Ela anda com livro pra c... Finge que estuda e está em recuperação em todas as matérias. Ela usa aquele notebook pequeno que não pode dizer a marca, que ele é rosa. Netbook, pô. Netbook o nome do negócio. Netbook, netbook. Cara, eu lembro quando lançaram o netbook, velho. Que era uma revolução. Que massa. Só que eu achei uma merda porque ele não pegava CD. Eu falei, pra que, pô, eu vou pegar um notebook se não tem CD? Isso, quem é c... Tava feita a virada da peste. Negócio pequeno da p... Você ia digitar, tem que fazer assim. Vou ficar aqui, ó. Ó, ó, ó. Vem pra você ver. Mano, olha que bonita é a faca, velho. Olha como ela reluz e tal. Mano, vocês precisam inventar uma arma que faz isso. Ó, toca ativo, nerd. Nerd, ele exige que visuais como o da Kunai sejam adicionados em gadgets e armas do Rainbow Six. Caso contrário, ele vai fazer grave de fome. Vai perder não. Putaram muito saco de cimento aqui na parede. Dá pra entrar ali? Vai sim. Eita, rapaz. Vai, bimbinho. Eu tô brigando com ele aqui, bim. Joga na esquerda, na esquerda. Aquele buraco que eu tava olhando, ó. Rapaz, eu fui... Jogador. Eu sou o top 1 de aqui do time, né, velho. Pra pensar, usa o drone? Que eu tô brincando, eu tô em guerra, meu amigo. Negócio de drone. O negócio é a visão, meu amigo. Visão sentimental. Amor e sentimento acontecendo. Os caras conseguiram ver que eu tava botando o negócio na janela, bicho. Leide, tem dicas pra quem quer começar no R6? Claro que eu tenho dica, mano. É, eu vou pegar a dica que eu sempre dou lá no meu canal. É, sempre acompanhe alguém jogando, tipo, algum pro player, porque tem vários pro players que fazem live, então é muito bom você assistir eles. E tem a FPL lá, você vê altas play. Também dá pra você assistir alguns canaizinhos aí que mostram e te ensinam as causas do jogo, porque é uma coisa que as pessoas têm mais dificuldade no jogo, é por questão de mapa. Ai, cheguei e fiquei perdido nesse mapa gigante, porque comparado a outros jogos, o R6 tem muita cal. Cada cantinho você pode ter um nome, então assista vídeos ou joga, faça amigos. Eu sei que é difícil fazer amigos, mas faça amigos. Eu, inclusive, sou uma pessoa que passa cal super ruim, mano. Eu sempre tô aprendendo cal nova. O que é que tem que ser assim? Já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui na Ubisoft Brasil Porque se você curtiu essa doideira dos nossos gameplays Vai curtir mais ainda a gente ao vivo Toda terça, quarta e quinta-feira A partir das seis da tarde O nosso Hub Live Show tem muito mais zoeira e jogatina por metro quadrado E a gente espera vocês nas lives aqui na Twitch, no YouTube e no Facebook Música Música